Besteira, pegue uma galega, misture com negão Que vai nascer um sarará, nada de zebra não Pode ser até um bem casado Toda galega gosta de negão, todo negão gosta de galega Não é porque é cantor, jogador não Ela se apaixona pelo bolo de bacia ou pelo jambu Ela não é amada, cavaco Pegue uma galega e misture com negão É, tá ligado na parada Dizem que negão gosta de galega E que é galega, adora um negão Quem quiser ficar comigo não tem isso não Morena ruiva também gosta Entre um casal tem que haver respeito Não importa a raça, não importa a cor Pois o que vale na vida é o amor O que mais se vê é falta de respeito E muito preconceito e o povo a falar Escuta essa história que eu vou contar, hein? É real! Uma mulher branca que engavidou de um negro O povo da rua se pergunta E esse menino como será? E esse menino como será? Birubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubirubir O que mais se vê é falta de respeito, muito preconceito, o povo a falar Escuta essa história que eu vou contar Se uma mulher é branca, engravidar de um negro, o povo logo vai meter o pau Dizendo que o birraia vai nascer uma zebra Pega uma galega e misture com o negão, não vai nascer uma zebra Você vai ver no que vai de mim, não vai de mim, vai Vai nascer um sarará, vai nascer um sarará Não vai nem me vai nascer um sarará Não vai nem o nome de sarará E o nome dele é piru-piru É piru-piru Pirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupirupir É